Música Oba! Tem um sol! Muita sol! Irru! Música Gente, normalmente de manhã eu não consigo comer absolutamente nada Eu nem passei nada no meu rosto, misericórdia Só desci pra comer mesmo E aí, eu nunca como de manhã na minha vida Só que em hotel eu falo de hoje eu preciso fazer valer a pena Eu paguei isso aqui Então eu tô me esforçando Aí eu acabei de comer ovo mexido Que tava bem gostoso Tomei um cafezinho O café daqui tem um sabor bem excêntrico Assim, é bem forte Com bastante aroma do café, sabe? Eu sinto que o café no Brasil Quando eu faço um fraco Ele fica com esse gosto E aqui é forte e tem esse gosto também, sabe? Ele não tem um gosto de café preto De casa de vó Que a gente toma no Brasil Eu não sei se vocês estão conseguindo entender Mas é um gosto bem específico Ele tem um gosto bem leve Aromatizado Parece que todo café aqui é gourmet, sabe? Aqueles que a gente compra especial Mais caro no mercado Aqui, todos que eu tomei até agora Me lembram o café especial E aí, agora eu vou tomar um chá Que é outra coisa que eles gostam muito, viu? Aqui chama té Tê Tê, eu acho E tem muitos aqui Eu já vi em muitos lugares Tem, inclusive, casas de chá No shopping Achei isso bem legal Porque no Brasil tem, tipo, a Moncloa Mas não é uma grande referência Nem tradição, né? E aqui eu vi bastante Vi na rua Eles gostam muito de bebida quente Porque é o país mais frio também Então faz total sentido E aí tem uma coisa que eu comi aqui todos os dias Que é a Ai, eu não lembro o nome em espanhol É... Mércula Não, meu Deus É um croissant Só que aqui tem um outro nome É um nome diferente E esse aqui é docinho Olha isso que delícia Ele não tem nada por dentro, gente Mas tem a opção de abrir e, obviamente, rechear Eu gosto dele puro Porque aqui em cima tem uma crosta de açúcar derretido Que é sensacional Eu gostei muito, muito E é bem macia por dentro E molhadinho Saindo, então, gente Pro meu último dia aqui Eu acho que hoje eu vou a Palermo De metrô Vou passear por lá Depois eu volto e vou pra Porto Amadeiro Mais no final do dia Espero que dê certo esse meu plano Peguei o metrô Que aqui se chama Sute Vim até Palermo E eu entrei do nada Caí dentro do Dodge Leste Que eu queria conhecer Que chama Distrito Arcos Nem tava na minha programação mais Que eu falei, ah, nem vai tá Mas como eu caí na frente É literalmente na frente da estação Eu saí Virei e entrei Só Então eu vou conhecer aqui Ver se tem promoções boas Sei lá Ver se eu acho lacoste Meu pai Que ele queria muito que eu levasse Lá no outro shopping Tava bem caro Então eu vou dar uma olhada nisso aqui É um lugar bem bonito Olha Olha que lugar Lindo Gente É uma delícia aqui Mas assim Vamos falar sério Eu não sei o que rolou comigo Mas eu não consegui uma cotação boa do dólar Do dólar não Do peso Eu não sabia que tinha um câmbio paralelo Também acho que eu não faria, né? Porque sei lá Meio zoado Eu sei que tem uma única coisa Que aqui em Buenos Aires Que faz esse câmbio paralelo Legalmente Mas a maioria A chance é muito grande De você pegar notas falsas E aqui parece que circula Muita nota falsa E Talvez seja até por isso Que falaram Que o taxista pensou Que eu Tava Querendo dar pra ele Nota falsa, né? No primeiro dia Mas acontece que Eu paguei muito caro No Peso E aí tudo não vale a pena Quando eu troquei Eu peguei 19 mil pesos E eu achei que era uma fortuna E não é E aqui eles não usam cartão de crédito Tem opção Mas assim É muito raro E eu fiquei Profundamente triste Porque eu achei que eu tava abalando Vindo com 19 mil pesos E eu não vim, gente Assim Uma refeição boa Você come por mil e quinhentos pesos Dá pra comer por menos Eu comi várias vezes por seiscentos Mas Se você quer comer uma carne Se você quer comer um risoto Uma massa Vai passar de mil pesos E aí Se você é burro como eu E você não vai logo de cara No metrô Você também já perde Porque você gasta com Uber Ou com táxi Eu gastei Muito com umas bobeirinhas Assim Que eu não precisava ter gastado Sabe? Eu não precisava ter andado de táxi Eu poderia ter feito tudo de metrô Enfim São aprendizados Uma próxima Eu já sei que eu tenho que procurar Uma cotação melhor E trazer mais dinheiro Porque aqui, gente Tudo é mais de 20 mil pesos Assim Se você comprar uma blusa Ela custa 15 mil Um sapato 17 mil 9 mil É tudo muito caro Assim Os números são muito altos Então 19 mil pesos Acaba que não é nada O taxista falou pra mim Que mil pesos aqui É tipo Cinco reais, sabe? Não é nada Mil pesos aqui Parece que um quilo da carne É mais de mil pesos Enfim Fiquei triste com isso Não vou conseguir fazer compra Eu consegui comprar umas coisas Lá no shopping Porque eu tinha Uma parceria com eles E eles me deram Um cartão de presente Aí eu consegui comprar coisas Com isso Mas só O resto, gente Não tem como Simplesmente Não tem como Mas também Entra aqui uma boa reflexão De que eu não vi nada Que eu compraria Assim Que eu falei Cara, isso aqui Eu queria muito ter levado E não pude Nada Não porque não vale a pena Porque pra mim Realmente não tava valendo Mas porque eu tô muito feliz Com o guarda-roupa Que eu tenho Em casa Ai, acabei de perceber Que eu não vou conseguir Postar essa parte do vídeo Por causa da música Bom, vim andando Lá do Distrito Arcos E cheguei no parque Que chama Eco Park Eco Valley Alguma coisa assim Eco Park, eu acho Aqui nessa região de Palermo Tem muitos parques Muitos mesmo Tem o Rosedal Que eu queria ir Mas minhas amigas ontem Me falaram que tá Sem rosas Então eu não vou pagar Pra entrar pra não ver rosa E aqui Esse lugar A entrada é livre Você pode entrar Ficar aqui Não precisa de máscara Porque é um lugar aberto E é lindíssimo Olha isso Gente do céu Vocês estão conseguindo ver? Olha um elefante Eu tô morrendo Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo um perto Meu Deus Ele é muito grande Ele tá muito longe Ele tá muito Eu tô chocada De verdade Eu tô chocada Aliás Aqui tem uns bichos Muito loucos Olha Sei lá o que que é isso É um pavão Mas tá escrito ali Com outro nome Tem um também Que parece uma mistura De capivara Com um E ali ó E ali a gente tem um bicho Que parece Com uma capivara Com um coelho E com um cachorro Mas ela não é Nenhum dos três Ela chama Mara Patagônia Mara Patagônia Esquisitíssimo Mas muito fofinho Dá vontade de ter um em casa Do lado do Zequinho E agora eu saí Do outro E vim aqui pro lado Que é o Jardim Botânico Também entrada gratuita E eu tô passando mal Que lugar Mais lindo Gente Sério Sem palavras O Jardim Botânico Do Rio É tão lindo quanto Eu lembro de sentir Assim essa Uau Que coisa linda Sabe quando eu entrei lá Nossa Que gracinha Gracinha não Que palavra pobre Que lindo Eu aposto que ninguém faz isso Mas imagina morar aqui E vir tomar um café da manhã Ler um livro Imagina Morar aqui na frente Gente Eu tô passada Que lindo Ah não Preciso tirar uma foto aqui E agora Como que eu vou fazer Que lindo Que lindo Gente Eu tô pouquíssima Habituada com esse tipo De escultura Não tem lá em Maringá Não tem Não é uma coisa Que eu via muito Em São Paulo Toda vez que eu vejo Uma eu fico muito Maravilhada Pensando Cara Como que alguém Conseguiu fazer isso Esculpida numa pedra Tem verguras Dá pra você ver A textura do corpo Da pessoa Olha Dá pra você sentir O caimento do tecido Mano Isso é bizarro Vamos lá Tampando os peitinhos Mas gente Vocês tem noção disso? Cara Olha essa coitada aqui Ela tem expressão Não É bizarro Eu tô Passada Talvez eu me perca Aqui nesse negócio Que é muito grande Acho que eu tenho que voltar Pra trás agora Nossa Que lugar lindo Gente Sério Aqui tem alguma coisa grande Eu ouço barulhos Deve ter gente aí Tem Temos um parquinho Ah eu acho que é outro jardim Aqui Outra escultura Oi moça Tudo bom Ai gente Que legal Eu tô muito feliz Eu amei conhecer aqui De verdade Já nem fui pro lado da recoleta Que eu quero ir Já tô apaixonada Muito especial Muito especial Aqui Sério Tem que vir Tem que vir Tem que vir É gratuito Gente Você passei a ver umas plantas Ai eu amei Ainda Explorando Palermo Encontrei uma rua muito fofa Com umas lojas super estilosas E comida Tô procurando uma comida Gente Que luz deliciosa Que eu tô entrando aqui nesse quarto Agora são 5 horas E eu acabei de voltar pro quarto Porque eu queria descansar um pouco Pra depois voltar E andar Aqui perto Tem a rua Florida Que eu não fui ainda E algumas coisas na Avenida Corrientes Que eu queria ver E ver se eu vou até o Porto Madeiro E janto lá hoje E eu queria descansar um pouco Porque assim Se eu estivesse com mais gente É fácil né Você pegar o pique E ir até a noite Mas sozinha é mais duro E aí eu peguei E consegui comprar uma bolsa Pra minha mãe De presente E aí Não queria ficar carregando também Queria trocar de sapato Colocar uma calça Então eu vou deitar aqui um pouquinho Descansar E aí a noite eu saio de novo A noite não Não é umas 7 A noite eu saio de novo E aí 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 Olá! Estou agora na Galeria Pacífico, que é um shopping bem grandão, que fica no meio da Rua Florida, que é uma das ruas mais famosas também para turistas daqui de Buenos Aires. É um shopping bem legal, mas eu estou meio com preguiça de shopping agora, viu? Acho que eu já vou sair. Bom dia! Último dia aqui em Buenos Aires. Estou me arrumando já para deixar o hotel, fazer o check-out, e aí eu vou ficar passeando por aqui até 5 horas da tarde, porque é o horário que eu marquei o meu táxi para me levar para o aeroporto. Vai ser uma manhã boa, espero. Já acabaram meus pesos, tem quase nada mais, tenho que guardar ainda para o táxi. São os perrengues, né, gente? Muitos perrengues. Depois, quando eu fizer o vídeo de perguntas, eu falo para vocês os perrengues que aconteceram aqui. Mas foi uma boa viagem, eu fiquei muito feliz de ter feito. Com certeza volto para o Brasil diferente, assim, sabendo mais coisas sobre mim, e sobre coisas para o futuro também, para uma próxima viagem, para eu ficar mais esperta, me planejar melhor. Muita coisa aqui eu paguei muito caro porque eu não me planejei, principalmente o tango. Meu amigo acabou de me contar que ele e a mãe dele pagaram 160 reais cada um e eu paguei 700, porque eu comprei na internet e eles compraram com o concierge do hotel. Então, ai, Senhor! Mas amém! Aleluia! Vai ser muito bom! Valeu a pena também, valeu cada centavo. Eu saí tão feliz daquele tango que tá tudo bem. Então eu vou passear agora e é isso! Tô aqui agora na Avenida de Maio, que eu não tinha vindo ainda. E ela é muito linda também, ela é super grande, espaçosa, com calçadas bem largas para o turista, para as pessoas passarem. E o Senhorzinho falando comigo. E tá muito lindo aqui. Aqui eu sei que tem o Café Tortoni, tem um palácio também que é bem famoso, que ele foi construído e inspirado na comédia... Meu Deus, como é que chama? O livro do Dante? Me deu um branco agora. Divina Comédia, que ele é feito baseado no Sério no Inferno de Dante. Doido, né? Aqui, gente, o Palácio Barolo. Eu não entendi muito bem a arquitetura, mas quem me segue aí com arquiteto me ajuda. Bom, agora eu fico aqui um pouco no hotel, esperando da hora de chegar o táxi, que eu pedi, eu combinei com o hotel, que eles chamarem o táxi pra mim. E aí é tchau, Argentina. Adiós. Oi, gente. Estou aqui no aeroporto, dando tchau pra Buenos Aires. Pronto, esperando o meu voo, né? Meu voo sai nove e meia. E eu posso dizer que eu colecionei perrengues nessa viagem. Gente, eu vou fazer uma live, eu acho, lá no Instagram quando eu voltar pra contar o que é você, eu quero muita coisa. Mas tudo certo, graças a Deus. Estou aqui esperando. Achei que ia ter um Starbucks pra tomar no aeroporto, não sei. Aliás, gente, que aeroporto pequeno, essa parte aqui internacional é muito pequena. Dá um novo aeroporto de maringar do mesmo tamanho. Brincadeira, exagerei. Mas enfim, é isso. Tudo certo? E vejo vocês no Brasil. Cheguei em Brasil. Estou em São Paulo, num hotel do lado de Guarulhos. E eu queria, eu peguei essa câmera pra fazer essa dica, pra dar essa dica pra vocês. Cara, eu tô muito feliz que eu aluguei um hotel. Sério, vocês não estão entendendo. O meu voo, eu cheguei meia-noite, meu voo amanhã, 10 horas da manhã. Se eu não tivesse pego um voo amanhã, eu seria a pessoa mais insuportável do Brasil, porque eu estou morta. Eu andei ontem, hoje, né, o dia inteiro lá em Buenos Aires, porque eu não tinha onde repousar a cabeça. Porque eu tinha que ter, eu entreguei a chave do hotel. E aí, eu tinha só o sofá da recepção do hotel pra descansar. E óbvio que não deu certo, aí depois vai vender aeroporto. Tive um perrengue no aeroporto. Mil coisas. E aí, agora, eu tô profundamente relaxada. Cara, que alegria, foi voltar pro Brasil. Foi uma viagem incrível, mas é muito bom estar de volta no meu país. Onde eu, where everybody knows my name. Onde eu consigo falar com todo mundo. Onde eu sei que se der qualquer merda, eu posso resolver. Ai, é bom a segurança de estar na minha terra, sabe? Ser estrangeiro e estar numa terra que não é minha, é muito difícil sozinha. Foi uma viagem incrível, mas... Cara, é assustador em muitos momentos. E eu me vi vencendo muitos medos, de verdade, assim. Porque eu não tinha escolha. Ou eu vencia os medos ou eu ficava sentada no hotel esperando o dia de voltar pro Brasil, sabe? Então, valeu cada, assim... Valeu cada, cada, cada momentinho. Valeu o medo, valeu tudo. Porque eu passei por eles. E aí, eu queria dar essa dica pra vocês disso. Se um dia vocês tiverem uma conexão em Guarulhos, se precisarem que for demorar muito... Meu, alugão no hotel. Tem muitos aqui perto. Esse aqui que eu paguei R$259 pra ficar de noite. Mas valeu muito. O chuveiro é perfeito. A cama é deliciosa, grande, de novo. Tem uma janela linda. Porque eu sofri com isso lá no outro hotel, lá de Buenos Aires. Porque a janela não abria. E isso me dava uma certa agonia. Eu me sentia um pouco presa. E aí, eu fiquei meio... Sabe? E aí, também lá era um corredor bem estreito. Difícil de passar. Não difícil de passar, mas tipo... Com as minhas duas malas, eu tinha que andar de lado. Sabe? E aí, tudo isso gerou um desconforto assim. De eu ficar me sentindo meio... Meu... Que lugar é esse? E apesar do hotel ser muito bom, eu tive esse negócio da janela. Que eu ficava pensando... Gente... O que que tá acontecendo que essa janela não abre? E aí, não tinha ar-condicionado também. Então, eu sobrevivia só da ventilação do hotel. E aí, tinha dias que tava absurdamente frio. Porque sei lá... E diz que tava muito quente. Enfim, foi um perrengue assim. Essa parte do hotel. Que não tem como a gente prever, infelizmente. Mas eu fiquei muito feliz de chegar aqui nesse hotel. Que tem uma janela que abre, sabe? Igual a casa da gente. Essa cama deliciosa. Ali tem um banheiro perfeito. Que eu acabei de tomar um banho de rainha. Que eu tava precisando. E agora eu vou dormir. E amanhã eu vou pra Maringá. E outra dica que eu quero dar pra vocês. Eu vim conversando com um cara do táxi. Não peguem. Se você descer em Guarulhos. E você estiver indo pra São Paulo. Ou pra qualquer lugar que você for precisar de uma locomoção. Não peguem. Aqueles caras que ficam na porta da saída. Com plaquinhas escrito Uber. Não peguem. Não peguem. Eles vão cobrar um absurdo de você. Absurdo mesmo. O cara, o taxista tava me contando. Que eles chegam a pagar... A cobrar tipo... Quinhentos. Oitocentos. Mil reais. E não deixam você sair do carro se você não paga. É golpe mesmo, sabe? E não tem como a polícia fazer nada. Porque... Eles não tão ali dizendo que eles vão dar golpe. Mas é meio que regra assim. Eles sabem que eles vão dar golpe. E... Então a dica é. Na frente de Guarulhos tem um ponto de táxi. Que ele é super seguro. Todos os motoristas são credenciados. E você paga antes de entrar no táxi. Então se você tiver cartão. Você paga já. Deja tudo certo. Você entrega um bilhete pro... Pro taxista. E ele te leva no seu destino com o dinheiro já que você pagou. E o valor é mais barato do que desses Ubers malucos. E eu acho. Hoje assim. Pelo menos eu não consegui Uber pelo aplicativo. Não chegava. Não confirmava corrida nenhuma. E não tinha nenhum carro perto. Então eu peguei o táxi. Que provavelmente foi mais caro do que o Uber. Porque no Uber tava dando 29 reais. E no táxi mesmo eu paguei 41. Cheguei em segurança. O cara colocou a mala aqui dentro. Super querido menino. Eu esqueci um álcool em gel. E ele veio trazer o álcool em gel pra mim. Enfim. Valeu a pena. E aí eu queria dar essa dica pra vocês não caírem no golpe do Uber falso. Tá bom? Que ficou na porta ali de Guarulhos. E agora eu vou dormir pra glória do Senhor. Tô até me achando linda. Porque eu voltei para o Brasil. Tô até me sentindo com o rosto menos inchado. Tava me sentindo muito inchada lá em Buenos Aires. Tomei um banho e me sinto outra. Tô leve. Tomei banho e tô leve. Tomei banho e tô me GIVEI. Legenda Adriana Zanotto